Um dos maiores desafios que as pessoas passam quando elas querem empreender, quando elas querem ir para o mercado digital, começar a vender através da internet, usando as redes sociais, usando todas essas ferramentas que estão disponíveis para você, é o seguinte, eu ouço muitas pessoas falarem, olha só cara, mas eu estou chegando muito tarde, essas empresas todas já estão fazendo tudo isso há tanto tempo, elas já têm um hábito muito grande. E cara, isso é baboseira, isso é desculpinha que você está dando para não levar o seu negócio à frente. Você quer saber uma verdade? Rede social, esse mercado está mudando o tempo inteiro, é lógico que é um trabalho consistente, quem está no mercado há bastante tempo, criando, crescendo, fazendo trabalho no dia a dia, vai estar colhendo mais frutos hoje em dia, não tem fórmula mágica, você tem que plantar para poder colher. Tem que trabalhar duro sim, quem fala que não tem que trabalhar duro é mentiroso, é o cara que quer vender gato por lebre, são lobos em pele de cordeiro, mas se você se dedicar, se você trabalhar duro no dia a dia, você vai colher esses frutos. O grande bom da internet é que o tempo inteiro estão surgindo novas tecnologias, então agora por exemplo, o Clubhouse foi lançado e é uma nova moda, então quem mergulhar primeiro nessa tecnologia, nessa rede social, vai poder colher mais frutos, vai ter uma oportunidade de sair do zero, igual todo mundo. Então aproveite essa oportunidade. Ah, mas Grossi, o que bomba ainda é o Facebook e o Instagram, mesmo o Facebook e o Instagram estão constantemente lançando novas ferramentas. Há pouco tempo atrás saiu o Reels no Instagram e olha, tem diversos influenciadores, tem diversas marcas que estão vendendo muito, que conseguiram resultado e explorando essa nova funcionalidade da ferramenta do Instagram, você pode utilizar isso também. Então até nas redes sociais que já estão consagradas como Facebook, Instagram, LinkedIn, constantemente estão surgindo coisas novas. Sabe quantas pessoas hoje estão utilizando as lives do LinkedIn? Muito poucas. Então você pode começar a criar uma estratégia e sair na frente de todo mundo. Quando já estavam lá umas pessoas, influenciadores de Facebook, Instagram, quando o LinkedIn começou a ganhar mais força, muita gente começou a nadar de braçada nesse processo todo. E outra, deixa eu dar uma dica que ninguém te fala. Sabe nas redes sociais que traz mais tráfego para o seu site, especialmente se você trabalha com produto, alguma coisa que envolve design, beleza, decoração e decisões desse tipo? Pinterest. Então preste atenção, porque ninguém daqui está falando sobre Pinterest. É uma ferramenta maravilhosa que vai conseguir te ajudar a chegar no próximo nível. Então deixa eu te dar algumas dicas só para falar sobre isso tudo. Melhor ferramenta para vender produtos. Hoje eu acho o Facebook muito melhor que o Instagram. Melhor ferramenta para vender serviço. O Instagram é muito bom para isso, ainda mais nesse relacionamento pessoa a pessoa, em passar os depoimentos de todo mundo que foi comprado. Isso é de segundo grossa, tá? Não tem pesquisa falando sobre isso não. Negócio local. Tráfico faz por área geográfica, pela área de atuação do seu negócio. Você vai conseguir ter um retorno muito bom, especialmente se for uma cidade do interior, uma cidade pequena. Isso ajuda muito você a ter bons resultados. Depois de dominando o seu cliente, querendo expandir para outros mercados, você pega e faz um lookalike de quem já está interagindo com você para as outras regiões. Mais um processo. Você tem um produto ou um serviço que atende pessoas mais idosas, provavelmente a rede social ideal para você é o Facebook. Pessoas acima de 60 anos, 65, 70 anos, utilizam muito mais o Facebook do que o Instagram. E uma rede social que ninguém fala, que você pode aproveitar e ter ótimos resultados, é o Google Meu Negócio. A maioria das pesquisas começam no Google. Você quer comprar um produto, você já viu o produto no Instagram, você quer comparar os locais de compra, você vai para o Google Meu Negócio. Eu tenho clientes que mais de 50% das vendas deles vêm do Google Meu Negócio. Sabe quem percebeu que o Google Meu Negócio não é só um local que você coloca o seu endereço, mas pode trabalhar também toda a comunicação do seu negócio, como uma rede social, fazer suas postagens, colocar conteúdo, colocar produtos, colocar preços, colocar promoções, colocar botões ligando para o seu WhatsApp para poder realizar a venda, ou ligando para o seu site, para a sua forma de pagamento. Ninguém fala isso. E a ferramenta está disponível para todo mundo. E o próprio Google tem cursos de Google Ads, o Facebook tem cursos de Facebook Ads de graça. Mas, poxa, você vai ler um monte de texto, é mais difícil, é mais complicado. Se você quiser ter acesso a todo esse conhecimento de uma forma mais prática, que vai te ajudar a levar ele adiante, a implementar isso na sua empresa, e aí você tem que falar com a gente, do Instituto Brasileiro de Pessoa Digital. Eu não estou falando isso de propaganda, não. Quanta gente fez faculdade, estudou administração, propaganda e marketing, marketing, 300 anos, viu lá, SWOT, um monte de coisa, e na hora de aplicar, não consegue aplicar nas empresas. As pessoas aprendem a teoria, conseguem escrever texto, subir em cima de palco e dar palestra, mas na hora de botar em prática, é muito mais complicado. É muito difícil, as universidades não ensinam isso. Se você quer aprender a colocar tudo isso em prática, clica em algum lugar dessa tela e manda uma mensagem para a gente. Se não tiver o botão aqui, deixe seu comentário aqui, que a gente vai entrar em contato contigo. Ou então entra no site www.ibpd.digital, que você vai conseguir ser atendido por lá. Vamos junto, vamos para cima e vamos conquistar resultado.